Olá, vem comigo conhecer o mais novo lançamento da Natura. A Casa de Perfumaria do Brasil vem trazendo mais uma fragrância para compor toda a família de Luna. Luna Força, é isso mesmo, esse frasco aqui que a gente vai desvendar, abrir essa caixinha roxa e laranja que eu já achei super linda e vou te contar tudo por aqui. Meu nome é Joana Reis, eu sou consultora de beleza Natura e trago para você todas as nuances que tem dentro dessa nova fragrância que vai envolver muitos momentos e você vai saber aqui junto comigo em que momentos você pode usar Luna Força. Para começar, a gente vai abrir essa caixa super linda. Vocês estão vendo que vem uma nuance de roxo que a gente chama de cartucho. O que é esse cartucho, Joana? é onde a embalagem vai vir acompanhada, deixa eu abrir aqui para vocês verem, dessa parte aqui, protetora da embalagem do perfume. E aqui na caixa a gente, claro, que já vai ter muitas informações sobre esse perfume maravilhoso que vem compor, como eu falei para vocês, a linha de Luna. Luna tem várias fragrâncias e a mais nova é essa daqui, Luna Força, que vem com esse nome em dourado, que já representa e já te leva, já te remete a perceber que a gente está falando de um chipre. E é um chipre moderado. E como que eu sei a classificação dessa moderação desse chipre, por exemplo? Nas caixas, nos cartuchos, a gente tem algumas informações aqui do lado. Uma delas é o manifesto, que fica sempre aqui na parte de cima, que é um descritivo de qual é a nuance desse perfume, o que envolve a criação desse perfume. E aqui embaixo vocês vão ver que tem, por exemplo, o detalhe de que fragrância, que classificação dessa fragrância ela se enquadra e aqui umas bolinhas. Essas bolinhas que vêm pintadinhas são para informar essa intensidade do perfume. Aqui no caso é moderado, vocês vão perceber que tem duas, deixa eu colocar aqui para vocês perceberem, duas bolinhas pintadinhas. Então eu vou ler aqui para vocês o que diz no manifesto desse perfume. Luna acredita que cada mulher deve ser respeitada e valorizada por quem ela é. Um convite para as mulheres se libertarem e viverem sem vergonha de ser elas mesmas. Natura Luna, viva a vida sem vergonha. E quando a gente fala de viver a vida sem vergonha, a gente, claro, que tem que trazer um perfume com uma cara muito feminina, com muita força, com muita luz, com radiância, com um toque envolvente, mas um toque que conte histórias de mulheres que passaram por aqui ou que vão passar pelas histórias que Luna vai contar. Eu costumo dizer que o perfume, ele vem trazendo no seu dia a dia ou na noite em que você vai usar, aquele momento que você decidiu usar o perfume, uma história. Ele vai contar em alguns momentos quem é você, como você estava vestida, o que você pensava, o que você queria transmitir, quem é essa mulher que usa esse frasco de Luna. E eu vou mostrar para vocês aqui o frasco, e olha só que maravilhoso. Gente, é um frasco que também traz essa nuance aqui, ó, lelaz, esse roxinho, né? É um frasco que tem o mesmo formato, que vocês podem ver, de toda a linha Luna. Toda a linha Luna tem esse frasco, com exceção de alguns que são, para a noite, mais intensos, e que são classificados em volumetria, mas enquadrada numa performance de tamanho de frasco menor. Esse aqui é o tamanho de todos os outros frascos da linha Luna. Aqui a gente tem um perfume com 75 ml, eu fui conferir, né? Para não errar aqui para vocês. E dizer para vocês que aqui nessa composição a gente vê um líquido meio solar, porque tem essa cor bem de sol, sabe? É um amarelinho, quase entardecer. Ele lembra quase o entardecer. Eu não sei se vocês estão conseguindo ver a nuance do líquido dentro do frasco. Mas que junto com essa parte daqui, de cima do frasco, que tem uma nuance mais escura, e com essa parte aqui de baixo, que é a mais clara, já deixa esse frasco a coisa mais linda do mundo. Então, Luna Força vem contar essas histórias. E nessa composição aqui, a gente tem ele nessa válvula para aplicação, ou seja, você vai usar ele numa aplicação spray. E eu vou borrifar aqui com vocês para a gente perceber algumas nuances e a gente conversar sobre Luna. Luna traz nesse frasco aqui, nesse lançamento, um chipre moderado, como eu tinha comentado para vocês. E o que que tem e o que que traz todo o chipre? O chipre, ele tem notas que são normalmente cítricas, um corpo floral e fecha com um patchouli. E patchouli vai estar vai estar junto aqui dessa composição, vai estar descrito em toda a fórmula dessa composição desse perfume. A gente aqui tem uma floralidade trazida pela magnólia, que está super presente. Tem frutas roxas, essas frutas trazem esse áurea vibrante que o perfume traz. E tem, além do mais, o chipre brasileiro. E toda a linha de perfumes da Casa de Perfumaria do Brasil da Natura tem algum componente ou vários componentes da biodiversidade brasileira. Então, aqui, por exemplo, a gente vai encontrar adicionado o Kumaru. E o Kumaru vai dar uma cremosidade a essa fragrância. Vai deixar ela super mais cremosa mesmo. Porque aquele toque, inclusive eu borrifei aqui, a gente já sente. Quando borrifa, um toque aveludado, um toque suave, como se fosse um aconchego mesmo da mão. É muito perceptível isso, gente. Outra coisa que a gente vai perceber muito aqui é que a Natura vem trazendo aqui frascos com propriedades recicladas. Então, esse frasco aqui tem uma parte dele reciclada. E aqui, a gente tem o uso de 100% de álcool orgânico. Não tem álcool industrial. Quando a gente toca nesse perfume e passa o frasco pela mão, ele já acomoda de um jeito super prático. Como é spray, é fácil a aplicação. E aí, eles indicam o seguinte, para a gente aplicar em algumas áreas quentes do corpo. Por exemplo, pulso, atrás da orelha ou na nuca e no pescoço. Ai, eu já estou sentindo assim um cheirinho como que eu posso dizer para vocês? De outono e inverno. Ela é uma fragrância que foi composta para esse período. Mas, por ser moderada e agora eu estou sentindo aqui junto com vocês o cheirinho e como ele se comporta, eu posso dizer para vocês com toda certeza que dá para usar por exemplo em vários momentos de estações do ano. Independente de se ele é um chip moderado que foi criado para o outono e inverno. A primeira percepção que a gente tem desse perfume é que ele foi feito para agradar, para ficar o ano todo e para te acompanhar em vários momentos do dia. Então, é justamente aquele perfume que você vai poder usar quando você for trabalhar, que você vai poder usar em casa, que você vai poder sair para aquela balada, para aquele momento à noite, para aquele jantar, para aquela festa, para aquela festa de casamento e estar vestida com um perfume que se adequa a qualquer uma dessas ocasiões que eu sentei. Então, você abre aqui com um cheirinho apimentado, mais frutado, abre sentindo um pouco de ameixa, framboesa, pêssego, sabe? Tudo envolvido numa composição que você vai notando essas frutas instaladas logo quando abre a fragrância. E também vai sentindo aqui toque de flor de laranjeira, vai sentindo também um pouco de melão. A gente sente que ele tem bastante frutas nessa composição. E aí, para trazer um toque também floral, vai sentindo paramela. Deixa eu ver o que a gente vai sentindo mais, gente. Jasmine. Eu tinha comentado da magnólia, não é? Que está presente aqui logo direto na abertura do perfume. Porque a gente não vai deixar de sentir aqui baunilha, cedro, vertiver, sândalo e pasmem. Café com o patchouli e o cumaru que eu citei. O patchouli, o café e o cumaru, que eu tinha citado que traz essa cremosidade ao perfume, também traz essa ponderação da incisão do cheiro. Então, é um cheiro moderado, tranquilo, um cheiro presente, mas um cheiro que te acompanha, por exemplo, durante um período de umas 6, 7 horas. Ele não é um perfume que vai passar muito tempo na pele, sendo muito incisivo, muito intenso. Ele vai sair nas notas de saída, você vai perceber sair esse cheirinho bem envolvente, bem chipre mesmo, característico da linha de perfumes com patchouli na composição, mas você vai sentir que ele te envolve num nuance do dia inteiro ou nesse período dessas 6 horas, sendo sempre muito agradável, sendo sempre muito conveniente ao ambiente que você estiver usando. Então, aqui, olha que frasco mais lindo, que coisa mais maravilhosa é esse perfume. E pra quem decidir usar lua na força, vai encontrar que na história desse perfume, na história dessa composição e também quando passar esse perfume, vai sentir que ele vai remeter não só pelo nome, mas até mesmo pelo cheiro. Quando você sente o cheiro desse perfume, você lembra logo de pessoas que passaram na sua história e contaram algo ou fizeram parte da sua história deixando uma memória, deixando algo muito presente que você leva junto pra tua vivência, pra tua jornada. Então, esse perfume aqui vai te acompanhar nesses momentos todos que eu citei do dia a dia, todos que eu citei pra sair, mas também vai te trazer, vai te levar pra um universo onde existem histórias pra serem contadas. eu recomendo esse perfume pra você e também recomendo esse perfume lançamento pra presentear. Se você quer surpreender uma pessoa que você gosta e que não está perto de você, seja sua mãe, sua amiga, seja uma namorada, seja uma madrinha e você pensou assim, que perfume que eu vou dar pra essa pessoa, que fragrância se encontrar pra acertar nesse presente, principalmente agora que vai chegando o dia das mães. A minha recomendação é Luna Força, porque Luna Força vai ter exatamente aquela dose certa de agradar, de estar presente, de contar histórias, mas de levar pra essa pessoa todo o afeto, todo o carinho dentro de uma fragrância na composição desse frasco, na composição da proposta desse perfume. Se você quiser conhecer muito mais sobre esse perfume e adquirir e enviar esse perfume pra uma pessoa que você gosta muito, alguém muito especial e que está bem longe de você, você pode passar no meu espaço digital e adquirir esse perfume com uma oferta muito bacana e a gente se encarrega de entregar esse perfume lá pra você. Não deixe de passar por lá, o link eu vou deixar aqui na descrição pra que a gente possa se encontrar e falar em outros momentos de muito mais lançamentos da Casa de Perfumaria do Brasil. Eu te aguardo deixando um like, se inscrevendo no canal e visitando o meu espaço digital e, claro, replicando esse vídeo pra outras pessoas. A gente gosta de apoio e a gente pede esse apoio pra você.